Glória a Deus! Quem tá feliz de estar aqui dentro do santuário? Quem acha que em pouco tempo nós vamos lotar esse troço até lá em cima ali? Você que tá assistindo a gente pela TV, pela internet, próximo culto você vem pra cá, pra gente estar junto com você. Pela televisão é muito legal, pela internet é muito joia, mas não se compara aqui, não é verdade? Aqui você sente um negócio diferente. Quem podia ir embora, se fosse agora já tava abençoado. Deixa eu ver. Meu Deus do céu, eu já... É muito bom, é muito bom a gente adorar o Senhor. Pega o meu aí, por favor, que eu também quero contribuir. Enquanto você contribui, só quero te lembrar, querido pastor Rony tá ali lembrando do culto pra lá das 10. Pra lá das 10, tá acontecendo... Cadê o Rony? Tá aí em algum lugar do passado? Fica de pé aí, moço. Olha o Rony ali. E acontece ali no céu, não é? Toda quinta-feira, 10h30. Toda quinta, 10h30, você pode participar do culto, dá tempo de sair da faculdade, dá tempo de você assistir lá, né? O pessoal que assiste novela. Eu espero que você não assista, mas se assistir, vem pra cá desintoxicado da novela. E Deus vai te transformar. Né? O nome do lugar já é sugestivo. Céu. Aí você vem pra cá. Vai acontecer também, pastor Leandro. Cadê o Leandro? A conferência do Espírito Santo. Conferência do Espírito Santo vai ser de 6 a 9? É isso mesmo? 7. 7 a 9. É quinta, sexta e sábado. Primeira quinta, primeira sexta e primeiro sábado de junho. Toma agora, já tá chegando já. O que é que eu tenho que fazer, pastor, participar? Você tem que dar um banho na sua carcaça e vir. Só vir. Ah, tem que fazer um escrito. Não, não tem nada. Você tem que vir. Venha participar. Venha se encher desse Espírito Santo maravilhoso. Chegou aqui um pedido de oração. O Sandro tá pedindo que a gente ore agora pela Carla. A Carla é uma jovem que está agora, nesse minuto, no hospital das clínicas, tentando remover um tumor do cérebro. Isso aqui é pra gente que muitas vezes entra num culto achando assim, Ah, minha história é muito terrível. Ah, minha história é muito terrível. Você podia estender as mãos e dizer, Deus, toca a vida da Carla. Cúria. Traga esse lugar. Para testemunhar. O teu poder salvador. Amém? Amém. Eu tô muito feliz. Muito feliz de ver que você tá aqui nessa noite fria. O calor aqui é menor. Então, a gente vai adorar a Deus melhor. E a gente vai pular pro Senhor. Vamos adorar o Senhor. Então, todo domingo, nove horas. A gente tenta, oito e trinta. E a gente vai empurrando o pessoal que tá aqui dentro. E eles vão saindo. A gente vai entrando. E o certo é que a gente vai... Na verdade, nós vamos convencer eles todos a ficar aqui. E vai ser legal demais, porque nós vamos ver o mover do Senhor muito lindo. Quem ama a Bíblia sagrada aí? Então, abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Efésios. Vai contribuindo aí. Não para de contribuir, não. Pelo amor de Deus. Por quê, pastor? Porque do outro lado da rua ali, ó. Tem um terreno gigantesco dizendo assim. Vem em mim, construção. Vem. Vem, vem, vem. E toda hora ele tá gritando. Mas você tem que ter ouvido pra ouvir o terreno gritar. Não é? Então, você tem que clamar a Deus, porque... O santuáriozinho que vai ser erguido ali é pra trinta mil pessoas. E a gente acredita que nós vamos ver aquele lugar ali... Com muita gente adorando a Deus. Sabe quem vai pra aquele lugar? Seus primos não-crentes. Sua vovó Beata. Seus irmãos que são idólatras. São eles. Que vão pra cá e vão ver esse lindo santuário e vão entregar a vida pra Jesus. E eu gosto de ser participante. Eu quero entrar ali um dia e dizer assim. Eu tenho parte nisso. Eu ajudei a ver esse lugar acontecer. Quero ler então Efésios capítulo 5. E nós vamos ler verso 18. Efésios 5, 18. Tem um menino aqui que tá com dread. Eu mandei ele, pedi até pra ele ir embora. Porque ele tá abafando o meu tupete, cara. Cadê o menino do dread? Tá aí? Olha aí, fica de pé. Olha esse menino, gente. Esse negócio é cheio do Espírito Santo. Não parece, mas é. Tava aqui pulando igual uma pipoca. Meu Deus do céu. Olha aí. Tem que dizer. Fala inglês ainda. Tem que dizer. Vamos ler? Efésios 5, 18. Diz assim. Não se embriaguem com vinho que leva a libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho que leva a libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Jesus, nós amamos a tua palavra. E nessa noite, tudo que ela tá dizendo aqui vai se cumprir em nós. E nós vamos sair desse lugar com a nossa bateria recarregada para a segundona. Não vai ser segundona brava, não. Vai ser segundona abençoada. O mundo odeia segunda-feira. Mas o Senhor vai operar os teus milagres na nossa vida segunda-feira. E se a gente tá cheio do Senhor, não tem dia especial. Por isso nós te pedimos, fala conosco. Esconde o teu servo atrás da cruz, pra que não saiam palavras humanas. Mas o Senhor fale conosco. Vou te contar uma história. Em janeiro de 1906, chegou a cidade de Los Angeles, vindo do Texas, um homem negro, cego de um olho, analfabeto, neto de escravos. E esse homem se chamava William Seymour. William Seymour saiu de Dallas, no Texas, e foi morar na Califórnia, em janeiro de 1906. Quando ele chegou ali, ele era pastor, mas ele não tinha igreja, ovelhas. Então ele começou a evangelizar. E ele falou pra um rapaz na rua assim, tal de Luz. Falou, Luz, eu posso na sua casa orar? Não, demorou. Vambora. Então, na noite do dia 14 de abril, 14 de abril de 1906, esse homem, neto de escravo, cego de um olho, foi até a casa do Luz. Chegou lá, só tinha ele e o cara. Então foram fazer o culto. O pastor abriu a Bíblia, e começou a falar. E com três minutos que o pastor estava falando, o Luz endoidou. Ah! Deu uma doideira nele. E ele começou a falar uma língua doida. Brrra, tatatatá, estava a metralhadora. E o pastor falou, meu Deus, que isso? Não estou entendendo o que está acontecendo. E o Luz caía no chão, levantava, sapateava, rodava. E estavam só os dois. Ele falou, legal. Quando ele acalmou, ele deu uma água pra ele. Porque tem gente que é assim, ele está querendo acalmar o Espírito Santo. Então, calmou ele. Falou. Olha, eu tenho uma outra reunião na casa dos irmãos aqui do lado. Vamos lá comigo? Aí ele respondeu. Vamos. E foi. Chegar lá na reunião. Tinha 30 irmãos. Num prédio, no terceiro andar. Chegou lá na reunião. O pastor William, mesma coisa. Um homem muito simples, gente. Há 104 anos atrás Não existia Avivamento Não existia igreja pentecostal Não existia Dom de línguas, não existia assim Não havia no mundo inteiro As igrejas estavam Era a igreja Brastemp, igreja Prós-Dóximo Tudo gelada Tudo tradicional O Espírito Santo e esse carpete Aqui era a mesma coisa Não tinha lugar nenhum Não havia pentecostalismo Tinha morrido isso no cristianismo Há uns 300, 400 anos atrás Com o último avivamento, o grande avivamento Que tinha acontecido no Nordeste dos Estados Unidos E aí chegaram naquela casa E o pastor William abre a Bíblia E lê Atos De 1 a 4, Atos capítulo 2, verso de 1 a 4 De repente estavam todos reunidos No mesmo lugar, e veio um vento Um barulho, e encheu a casa em que estavam sentados E foram vistos sobre eles línguas E o pastor William falou, 3 minutos Acho que o Espírito Santo não queria que ele pregasse Muito nunca Quando no 3 minutos Sete irmãos endoidaram no meio do negócio Começaram a pirar E o Luiz Pintrou junto E os outros 20 Ficaram assim Aleluia Você sabe que quem está querendo e não consegue Fica do lado Só de Sabe o que aconteceu? Uma das meninas que foi batizada no Espírito Santo Analfabeta Neta de escravas também Sentou no piano velho que estava lá E tocou música clássica A noite toda Os irmãos começaram a falar Árabe Japonês Começaram a falar Aldivelmente E os outros 20 Entraram no forró junto também E o fogo caiu E o fogo caiu E deu 9 horas 9 e meia 10 horas Aí dá 10 horas Você sabe que 10 horas Né Tem gente que fica endemoniada 10 horas 10 horas O demônio pegou uns lá E foi lá na porta Tirar a satisfação E o fogo caiu